Oi pessoal, a receitinha hoje vai ser um bolo de laranja eu vou fazer uma receitinha com apenas uma laranja eu cortei ela em quatro, tirei a semente, aquele miúlo que ela tem os ingredientes aqui é uma xícara e meia de açúcar, duas xícaras de farinha de trigo meia xícara de óleo, vou usar no final colherzinha de fermento uma xícara de leite, uma laranja sem sementes e três ovos eu vou usar o liquidificador para bater todos esses ingredientes já vou começando colocar aqui a laranja o açúcar, o óleo é uma receita bem fácil, bem rapidinha vou bater todos os ingredientes, vou acrescentar aqui então vou no liquidificador bater esses ingredientes gente, eu já botei aqui a assadeira que eu colocou o bolo, agora no liquidificador vou bater o trigo e o fermento para a gente colocar o bolo na forma, para ir levar ao forno para assar gente, já bati todos os ingredientes, agora vou colocar o trigo aqui vou colocar o fermento, que só para dar uma misturadinha também, a gente já levar para a forma uma colher bem cheia de fermento, agora vou tampar e bater gente, prontinho, já bati aqui o bolo, agora vou levar ele para a forma gente, o bolo já está prontinho, olha, o bolo já está bem batido olha a consistência dele, ó agora a gente vai levar ele para assar aproximadamente 30, 40 minutos, depende do forno de cada um tá um cheiro maravilhoso essa massa em casa da laranja gente, prontinho, agora vou levar ele para o forno o forno já está pré-aquecido por aproximadamente 10 minutos em temperatura de 180 graus vou deixar ele no forno de 30, 40 minutos e assim que assar a gente volta, mostrar para vocês como ficou o nosso bolo de laranja bom gente, já tirei o bolo aqui do forno agora vou deixar ele esfriar para desenformar e cortar para vocês verem como ficou por dentro gente, o bolo já deu uma esfriadinha, agora vou tirar um pedaço aqui e mostrar para vocês tá bem fofinho gente, olha que legal ficou esse bolo, ó, bem fofinho amarelinho por causa da laranja, né? então é isso gente, se vocês gostaram aí do vídeo, curte, compartilha aí com seus amigos se inscreva no canal, deixe seu comentário clica no sininho para estar recebendo mais receitinhas olha que bolo bonito que ficou tá super cheiroso deixa o seu like aí, viu gente? tchau, até o próximo vídeo beijo beijo , tchau, tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti